Música 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 Já ficou errado Música Música Vamos dar continuidade no gameplay Música 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 O que é isso? Eu vou correr ali para a cabana, vou desvaziar um pouco os notários, para poder pegar esses itens, então vou deixar eles para trás. Só para não perder esses itens. E aí? 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 Tá. Tá, mano. Tá, mano, tá, mano. Tchau, ó. Sou estruso. Agora... ...dá, já, 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 já. Uhu, a estrutura balcada aqui. em baixo de um pão O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?